Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje é dia de concluir junho. Junho até que foi um mês assim, muito produtivo, eu acho que eu consegui ler bastante coisinhas, então, é... tô orgulhosa de mim, apesar de tudo. Eu não vou falar nenhum filme ou série desse mês, porque eu realmente tava tudo tão corrido que eu não dei conta de assistir. Eu acho que a única menção honrosa que eu posso fazer aqui é a menção honrosa pro filme, é... como é que é o nome? O Agente da Anko. Porque foi o filme que eu coloquei pra poder dormir. Sabe quando você precisa de um barulhinho pra dormir? No meu caso, foi esse filme. E tinha o Henry Cavill, então, assim, pra eu sonhar com ele era assim. Pra música, eu já tô até abrindo meu Spotify, porque tiveram, assim, muitas músicas boazinhas que eu pude colher esse mês. Então, vamos lá. A primeira, eu acho que eu preciso dizer aqui que a música gostosinha que foi lançada recentemente que eu falei, mano, o cara sabe o que faz. É a música Bad Habits, do Ed Sheeran. É a música que trouxe o bonitinho de volta pras paradas. Então, é... amo muito essa música já. Adorei a vibezinha, bem diferentona dele. Então, cadê lei? Posso dizer, assim, que tem o selo Karu de qualidade. É... a Segunda Imagination, do Foster the People. É... que é uma música que eu descobri numa outra playlist que eu também vou recomendar direto à playlist, porque só tem música boa nessa playlist, tô muito chocada. Que é a playlist Backyard Boy. Eu vou linkar ela aqui na descrição, porque essa também é o nome de uma música, né? Então, eu vou linkar a playlist. E, tipo assim, ela é cheia de música indizinha diferentona, sabe? Então, acho que essa playlist inteira merece uma menção honrosa. Então, sem mais enrolação, vamos direto pras leituras desse mês, porque foram algumas até. O primeiro livro lido esse mês, que foi uma surpresinha gostosinha, é Dash Lily. É, quer dizer, o caderninho de desafio de Dash Lily, do David Lefton com a Rachel Kohn. Então, aqui a gente acompanha o Dash, que é um adolescente de 17 anos, 18. E ele é todo diferentão, ele se paga de diferentão. E a gente também tem a Lily, que é uma garota de 15, 16 anos. E a vida deles meio que se encontra quando, basicamente, o irmão da Lily cria uma lista de desafios num caderninho, num moleskine vermelho. E ele fala, olha, se essa pessoa cumprir todos esses desafios, ela merece te conhecer, basicamente. Isso pra Lily, né? Aí a Lily fala, não, beleza, bora. Aí, quem encontra o caderninho, exatamente? O Dash. E aí ele começa a cumprir os desafios, só que ao contrário disso, dele só cumprir os desafios e é isso, ele também deixa alguns desafios pra Lily. Então, a história gira em torno disso, um desafiando o outro. E eu até que gostei da história. Eu achei a Lily, assim, um pouco chata, até, assim, 75% do livro. Eu achei ela muito infantil e ela sempre falava, ah, as pessoas me tratam como criança, não sei o que, não sei o que. Os pais se preocupam demais. Só que, tipo, quando tinha algum motivo, algum acontecimento que exigia que ela se comportasse como adulta, justamente pra mostrar que ela quer ser adulta, ela agia como uma criança. Então, isso me estressou um pouco na personagem. E eu também fiquei com um pouco de ranço. Fiquei com um pouquinho de ranço do Dash, apesar de eu ter gostado dele infinitamente mais do que da Lily. Eu fiquei com um pouquinho de ranço dele nessa coisa dele, dele, é, bancar de diferentão, sabe? Bancar de hipster. Então, isso me cansou um pouco. Mas, num geral, eu dei muita risada em vários momentos da história. E foi uma leitura bem gostosinha, apesar de tudo. O segundo livro que eu li, e eu já tenho resenha dele aqui no canal, inclusive, é Rainha Vermelha. Eu li ele pelo Kindle. Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard. Gostei muito da história, então, se você tem algum interesse em ler ou saber o que eu achei, vai no vídeo. Ele tá linkado aqui em cima e na descrição também. Mas eu gostei muito e não vou me postergar, porque já tem resenha dele aqui no canal, então vai lá ver. O próximo livro que eu li foi o City of Lost Souls, que é o livro 5 de Instrumentos Mortais da Cassandra Clare. Eu tô relendo a série toda de Instrumentos Mortais. E eu adorei esse livro aqui. Eu não, assim, honestamente, eu não lembrava de nada dessa história. Pra mim, o quarto e o quinto livro são um breu. Eu lembro, assim, minimamente coisas do sexto e só. Eu não lembro de nada, não lembrava de nada do quarto e do quinto livro. Então, foi uma surpresa esse livro aqui. Eu realmente gostei muito da história. Eu acho que ao ponto em que a autora perde muito a mão nos personagens do quarto livro, ela volta, ela pega as rédeas dos personagens de novo nesse quinto livro aqui. Então, apesar de muita gente não gostar, eu gostei muito do andamento desse livro aqui. E eu tô curiosa, apesar de tudo, porque eu não lembro o que vem depois disso aqui. Eu não lembro da história que segue isso aqui, que é o sexto livro. Eu lembro, tipo assim, de duas coisas impactantes que acontecem em Cidade do Fogo Sustial e, tipo, só. E, apesar de tudo, eu gostei muito de ter relido. Muito mesmo. O próximo livro que eu li, que inclusive vai ter resenha em breve e que, assim, eu fiquei muito surpresa, porque eu gostei muito desse livro aqui, é Serpent and Dove, da Shelby Mourin. E, assim, esse livro já tem pré-venda aqui no Brasil pela galera recorde. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês já comprarem na pré-venda, porque vem com brindezinhos saborosos. Então, vamos lá. Eu gostei muito desse livro. Eu não esperava gostar. E eu, honestamente, eu já tinha. Eu tenho os dois primeiros aqui comigo. Esse e o Blood and Honey. E eu não tava querendo pegar ele esse mês. Eu só peguei... Na verdade, eu nem lembro se ele tava na TBR do mês passado. Mas eu só peguei ele porque eu tava com muita curiosidade pra entender por que que todo mundo tava xingando esse livro. Porque, honestamente, o povo fala que tem muita polêmica e desce a lenha nesse livro aqui. E eu quis entender. Tipo assim, tá. Descem a lenha. Por quê? Pesquisando um pouco o pessoal do Book Twitter que falou, que explicou que esse livro tem problema, tem problemáticas e tal. Depois que eu terminei de ler, eu concluí que tem problemática, sim. Mas é só uma. Esse livro aqui, ele se ambienta na época do Caça às Bruxas, da Inquisição. Então, a gente tem toda essa ambientação em que as pessoas consideravam as bruxas basicamente seres do diabo. Não eram pessoas, eram coisas. Então, uma das problemáticas era um dos personagens ali chamar a personagem principal, que é a Lou, que é uma bruxa, de coisa, de isso. Ao invés de ela ou ele. É isso. E, tipo assim, eu acho que muito disso a gente tem que se tocar. A gente tá ambientado nesse tipo de coisa. Nessa época, isso era normal. Era normalizado. O Caça às Bruxas foi uma coisa que aconteceu. Ponto final. Então, eu acho que isso não é uma problemática, porque a autora não tá fazendo isso e defendendo isso. Ela tá mostrando que isso existia nessa época e que a gente não pode replicar hoje em dia, basicamente. A segunda polêmica envolvia uma cena em que dois personagens conversam e a Lou fala que só mulheres conseguem gerar crianças, né? Engravidar. E a gente sabe que hoje em dia não é bem assim. Então, são essas duas cenas polêmicas. Na verdade, eu só considero a segunda polêmica, porque a primeira é tudo uma questão de ambientação e não uma questão de ser uma problemática. Eu, pelo menos, achei isso. Mas, no geral, eu adorei muito esse livro aqui. Eu achei que ele ia ficar centralizado no romance, no Enemist to Lovers aí, só que ele não é centralizado só nisso. E eu adorei esse fato, adorei isso. Mas vamos lá. O livro conta a história da Lou, que é uma bruxa. E, basicamente, ela vive nessa época da Inquisição, caça as bruxas, perseguição e tal. Então, ela não... Ela é uma bruxa, mas ela não tá exercendo os poderes de bruxa dela. E aí, a gente tem os caçadores de bruxas, que são os chasseurs. Nossa, muito francesa. Ah, e a história se passa na França. Eu acho que é até uma cidade fictícia da França, porque eu fui pesquisar e eu acho que ela não existe. Então, a gente tem esses caçadores de bruxas e um deles é o Reed. O Reed, ele é um puritano, é seguidor da Bíblia. E ele é muito focado, né, caça as bruxas. É só nisso que ele pensa. Então, basicamente, acontecem algumas coisas ali e ele e a Lou tem os caminhos cruzados e precisam se casar por causa de algumas coisas ali que eu não posso contar. E eles precisam se casar por causa desse motivo ali. E aí, tipo assim, o Reed, ele não sabe que a Lou é uma bruxa. Então, é muito engraçado ver, porque a Lou, ela se passa como uma ladra, porque ela é uma ladra além de bruxa. Então, na frente do Reed, ela se passa só como ladra. E é muito interessante ver como o Reed vai relaxando, sabe? Ele vai dando uma relaxada, a tensão que existia em volta dele parece que dava uma amenizada conforme a história avança, sabe? E é muito interessante ver a Lou. Eu adorei a Lou como personagem. Eu achei ela genial. Eu achei ela destemida e achei ela desbocada. Eu achei ela maravilhosa. Eu adorei muito ela. E, mais uma vez, repito, esse livro não se concentra só no romance. Obviamente que ele ocupa uma grande parte da história, mas não é só isso. A gente tem toda uma história por trás, com vários motivos do porquê que a Lou faz tal coisa, ou porquê que isso aqui tá acontecendo. Então, é muito legal. E, tipo, no final do livro, tem umas informações que a gente descobre no final desse livro aqui. Que, assim, se a gente pensasse no contexto histórico, a probabilidade de isso acontecer, é muito pequena. Mas, nesse caso aqui, aconteceu. E eu tô... Tô muito empolgada pro segundo livro. Tô com muita vontade de descobrir o que vai acontecer nisso aqui. Juro. O penúltimo livro que eu terminei dia 29, às 11 horas da noite do dia 29, foi Crescent City, da Sarah J. Maas. Casa de Terra e Sangue, já traduzida aqui no Brasil. E foi pro Projeto As Travars. A gente teria que ler esse livro até dia 10. Só que... Vou contar. Eu tava lendo ele super devagar. Eu lembro que era dia 20, eu tava no capítulo 13 ainda. E eu falei, quer saber? Eu vou deslanchar nesse livro aqui. E aí, eu basicamente, em toda a live que eu fiz lá na Twitch, eu tava lendo esse livro e eu consegui avançar muito e muito rápido. Então, eu marquei coisa pra um caramba nesse livro aqui. Eu acho que até mais do que eu marquei na minha edição em português. E eu tenho resenha desse livro aqui no canal, inclusive. Eu fiz ela no passado, mas assim, o sentimento continua, porque chega, acho que assim, no capítulo... A partir do capítulo 20, o livro me engoliu. Foi o momento que eu deslanchei, que eu não conseguia parar de ler de novo. Mesmo sabendo tudo que acontecia, eu não consegui parar de ler. E eu acho que esse é o poder da Sarah J. Maas, sabe? Ela consegue te prender no livro, mesmo você relendo ele. Então, ela é muito foda nisso. E dessa vez, eu acho que eu fiz uma leitura muito mais detalhada em alguns pontos, porque o segundo livro lança em janeiro de 2022. Então, eu tô com muitas teorias na minha cabeça a respeito desse livro. Então, eu fiz questão de separar uma cor de post-it só pra teoria do segundo livro. Então, assim, eu tô muito preocupada com o que vem aí, muito mesmo. E, no geral, eu gostei da história, 5 estrelas, favoritado, como sempre. Então, Sarah J. Maas continua reinando aí no favoritado. E, se você não viu, tem a discussão. Se você está vendo esse vídeo no dia que ele saiu, não tem discussão ainda. Mas dia 10 de julho vai ter. Dia 10 ou 11, agora eu não lembro exatamente. Mas vai ter a discussão desse livro aqui. Então, se você já leu, vai discutir com a gente sobre esse livro aqui. Porque eu sei que teve muita gente que já terminou e que não curtiu dentro do projeto. Então, assim, veio muito aí. Eu quero muito saber o que vocês acharam. Então, cadelando. E, por último, mas não menos importante. O último livro que eu li foi Balé pra Dois, da L.C. Almeida. Eu falo Almeida, é ótimo. Almeida. E eu li pelo Kindle. E esse livro, a Clara que me indicou, se não me engano, há muito tempo. E aí, eu tava à toa esse dia. Eu falei, quer saber? Vou ler. Enemies to Lovers com Dança. Tem como dar errado? Não. Não tem. L.C. Almeida, autora nacional. Esse livro me jantou. Eu tava um pouco... Eu tava um pouco insegura no começo do livro. Porque eu tava achando a Isa meio... Só que depois de, sei lá, 20%, eu comecei a latir muito pra ela. Comecei a latir muito pro Dubrov. E eu não vou me postergar. Eu não quero me explicar muito aqui. Porque eu quero fazer uma resenha muito completinha pra vocês. Então, é... Mas eu gostei muito desse livro aqui. Muito mesmo. Sério. Eu acho que é o primeiro livro de Enemies to Lovers com Dança, assim, que tipo... Que eu li pra começo de conversa. E que casou completamente. Sério. Eu achei esse livro muito bom. E... Enfim, em breve vai ter resenha. Eu não vou me alongar aqui, não. E agora, vamos à tibiar do mês de julho. Pra quem não sabe, em julho tem a digníssima MLI 2021. Que organiza o Geek Freak. Old, né? E esse ano eu vou participar. E eu vou também participar do cronograma de lives que ele tá organizando. Então, eu vou linkar eles aqui na descrição. E eu fiz a minha tibiar. É, o vídeo anterior é esse aqui no canal. Então, se você ainda não viu, o link tá aqui na... Nos cards. Então, eu botei aquela tibiar que eu não vou dizer qual é aqui. Pra você ir lá assistir. O próprio ClickDance. Mas eu vou acrescentar outros dois, que são as leituras pro resto do mês. Então, vamos lá. Na verdade, não é nem dois, é três. Mas tudo bem. O primeiro livro que eu quero ler agora em julho. Que eu quero... Eu não sei como, mas eu quero ler ele antes de começar a MLI. É Kingdom of Flesh and Fire. Que é o segundo livro de From Blood and Ash. Tem uma resenhadeira aqui no canal. Dei quatro estrelas querendo dar três e meia. Três? Sim. Porém, contudo, todavia, eu vi o Paulo. Paulo Maddox. Isso mesmo. Surtando com o segundo livro. Ele se... Acho que deu cinco estrelas, mas eu sei que ele favoritou o livro. Pro Maddox fazer isso, não, é pouca bosta. Então, assim, eu hypei tudo de novo em cima da série. E vou começar. E eu quero começar e terminar ele até dia 10. Que é quando começa a MLI. Então, o primeiro livro de julho. Tá aí a promessa. Vamos ver se eu vou cumprir. O segundo livro que eu também quero ler esse mês agora de julho. É... É Blood and Honey. Que é a sequência de Serpent and Dove. E... Por incrível que pareça, eu adorei o ritmo do primeiro livro. E eu li com o audiobook. Eu não lembro se o segundo já tem audiobook, mas eu vou pesquisar. Mas a leitura fluiu muito mais assim. E eu amei o audiobook. Então, eu vou seguir com a história. Eu comprei o terceiro livro na pré-venda. Eu não lembro agora se ele lança em julho ou setembro. Mas eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer aqui. Muita gente não gosta desse livro aqui. Porque pelo que eu entendi, ele sofre daquele probleminha do livro. Que é só uma ponte pro terceiro, sabe? Nada de importante acontece aqui. Mas apesar de tudo, eu gosto muito desse tipo de livro, sabe? Por exemplo, pra mim o Encontro de Sombras é muito disso. Então, eu gosto desse tipo de coisa. Então, pra mim, acho que... Acredito eu que não vai ser um problema. Mas tá aí. Blood and Honey. Inclusive, gente, eu acho essa grava maravilhosa. E por último, mas não menos importante. O último livro que eu quero ler esse mês. Pra dar um respiro de fantasia. Esse livro vai ser unicamente pra isso. É uma proposta recusável da Katie Ford. Esse livro aqui, eu acho que eu já falei dele aqui antes no canal. Que eu tava querendo ler ele. E pelo que eu entendi, ele respira. Ele bebe um pouco da fonte de cartas pra Julieta. O filme, sabe? Então, assim, eu lato muito em cima daquele filme. Então, se isso existir nesse livro aqui, eu vou uivar, basicamente. Então, tô muito curiosa pra ler. E eu tô vendo, tipo, passando o olho, a diagramação dele é gigantesca. Então, ele parece ser grande, mas eu acho que a leitura dele vai ser muito fluida e tal. Então, vem aí. E por último, mais ou menos importante, esse aqui é extra. Porque a gente vai começar no meio do mês e vai terminar só em agosto. Então, eu só vou mencionar ele brevemente aqui. É o terceiro livro de Um Tom Mais Escuro de Magia. Que é uma conjuração de luz. Então, a gente vai tá arrematando o Projeto As Travares com o terceiro livro da trilogia. Então, não vou nem trazer ele fisicamente aqui. Porque ele vai tá, provavelmente, na TBR de agosto. Já que a gente vai finalizar ele em agosto. Então, talvez eu só pegue, de fato, ele em agosto. Então, mencione uma rosa rapidinha aqui, tá bom? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e me conta quais livros que você leu esse mês. Quais livros você vai ler em julho. E qual a sua tibiar da MLE. Beleza? Então, é isso, gente. Mil beijos pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.